Fala galera, beleza aí ó? Tô parando alguns pedidos Já fui duas cartelas Ó o tantinho Só essa placa aqui é 110 Duas placas de 110 É um tantinho ainda Ainda falta mais ainda Mais de 400 ovos Vambora Fala galera aí ó Vai ter Umas embalagens aqui prontas Faltou alguns ovos As embalagens vai terminar Mas já adiantei uma boa parte Tem aqui mais de 400 ovos aqui Tantinho de cartela Já pronto pra Pra ser embalado Falta completar aqui Falta completar mais umas embalagens Mas Tá aí Dei uma adiantada Hoje eu vou ter que sair Ficar um pouco fora do criatório e Só vou poder agora mexer na parte da noite Pra terminar o restante né E também colher os ovos Pra terminar É mais Grande maioria já tá pronto Beleza Tem interesse em ovo farto Chama nós no whatsapp aí É Que enviamos aí Que enviamos aí pra todo o Brasil Essa embalagem que usamos ó Segura Fácil De De tirar os ovos Não quebra Aqui pra você ver Vai 240 ovos Essas duas placas grandes Por um pedido Por um pedido só E vai super seguro Já enviamos aí até Quase 500 ovos na mesma embalagem Nunca deu problema nenhum Beleza É Quer comprar o farto Chama lá no whatsapp aí E Tiramos todas as dúvidas Beleza Valeu